Ah, estão acusando eu que estou roubando televisão. Agora eu vou pagar o hotel e vou... Como é? Aí eu cheguei só com a roupa do corpo, apareceu até roupa dizendo que era minha também. Você pernoitou no hotel, você ia pra onde? Eu ia pra Barbosa Ferraz, voltava pra Barbosa. Você tava vindo aonde que você pernoitou ali? Eu tinha vindo aqui atrás de uma ex-mulher minha aqui. Aqui em Jandai? Aqui em Jandai. Aí como você não encontrou, você resolveu dormir no hotel? Isso, justamente. E o que aconteceu que eles te acusaram? Não sei, sei que eu fui sair, pra modo de avisar que eu ia comprar um cigarro, daí eu pô, eles estavam tudo lá pra dentro, eu peguei, bati lá no modo de chamar eles, aí vieram com as duas televisões lá de baixo e com roupa minha, dizendo que era minha. A informação que a polícia nos passou é que você fez estirar uma Tereza Marrom Lençol na televisão e estava descendo a televisão ali pela janela do hotel, é isso? Não, negativo, não fiz isso. Não fez? Não. Não tem nem imagem lá que comprova isso? Não tem, velho. Se tiver, pode trazer? Pode trazer. Mas você chegou a beber alguma coisa de álcool, né? Não, beber eu bebi. Você não estava bêbado da hora, não? Não. Você só bebeu umas, mas não estava bêbado? Eu só bebi, eu tomei a minha cervejinha, comprei o meu lanche e se hospedei no hotel. E você não furtou nenhuma televisão? Não furtei. Nem tentou? Também não. Você é de Barbosa Ferraz, veio atrás de uma namorada aqui em Jandai? Isso. E resolveu dormir ali? Eu resolvi dormir ali. E por que acusar justo você, se você não deve a bronca? Agora eu faço essa boa pergunta, viu? Porque eu também estou curioso. Não deve? Não devo. Em nenhum momento você fez a Tereza para descer o televisor também? Também não. Tem as imagens lá, velho. É só para puxar nas câmeras. Só puxar que vai ver que não é você. É, velho. Quando falaram que era você com os dois televisores, você ficou surpreso? Olha, eu fiquei até, né? Fiquei discutindo, ainda discuti com eles, velho. Por isso você resolveu considerar uma entrevista nessa manhã? Pediu para a gente entrevistar você para dizer que você não deve? Não, eu não devo. Você é inocente? Então, pode, vamos puxar nas câmeras, vamos correr atrás disso, porque é complicado, né? Trinta e oito!